Atenção, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Compromisso de sempre estar, você não vai encontrar em ninguém mais. Tenho que dizer o que eu sinto, te fazer me entender. Nunca irei desistir, nunca te farei feliz, nunca vou sair por aí. Te trai, nunca vai chorar por mim, nunca vou me despedir, nunca vou mentir pra ti, eu te feri. Obrigado por assistir esse vídeo. Inscreva-se nesse canal para acompanhar mais atualizações. Abaixo tem alguns vídeos sugeridos. E vejo vocês na próxima. Até mais. Beijo. O que eu quis, o que eu preciso ser, está lá, tem aqui, as palavras são desnecessárias.